Rikki e Rene Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais que prende aqui As amarras da paixão Arrebente se você quiser Vou abrir meu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beija Só quero te dizer Não vai ser fácil de esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Fecha os olhos pra sonhar Fecha os olhos pra sonhar Fecha em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço, você vai gritar No desejo de me ouvir No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beija Só quero te dizer Não vai ser fácil de esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beija Só quero te dizer Não vai ser fácil de esquecer Você é um livro que só eu sei ler Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beija Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Aê, meu bem!